Fala pessoal, vejam... Tiaguinho Para fazer o sinal, você fará este movimento fazendo a letra T, algo que ele faz nos shows dele. Tiaguinho Tiago Andrade Barbosa nasceu em Presidente Prudente em 11 de março de 1983. Mais conhecido pelo seu nome artístico, Tiaguinho, é um cantor, compositor e apresentador e empresário brasileiro. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo!